Olá, galerinha do bem da Rádio Transcendental e galerinha gostosa também do YouTube. Vocês estão bem? Ai, que legal. Gente, eu tô aproveitando um dos nossos sarais da alma aqui pra fazer umas entrevistas e chamar amigos e pessoas gostosas que sempre frequentam aqui o nosso sarau pra mostrar pra você aí de casa, ou pra você aí que é de longe, né? E que não nos conhece. Então, pra essa primeira série das entrevistas, eu vou chamar aqui ela, que faz... Mapa, mapa astrológico, mapa... mandala astrológica. Trabalha com... faz mais o que? Mapa o que mais? Mapa natal. Mapa natal. Mapa carne. Mapa carne. Ela é um Waze da astrologia. Ok? Se você também é perdido igual eu e precisa do Waze, imagina você ter um Waze astrológico, é por isso mesmo que eu chamo ela Luciana Freitas. E já passo que ela tem um site, o Universo Holistic. Palmas, palmas, mais palmas. Amiga ali, ó, do cantinho começou. Tudo bem, Lu? Tudo, e você? Ótimo. Conta o que é isso, essa quantidade de mapa que você faz, como você atende? O que é isso? Bom, o mapa astrológico, ele tem várias formas de você observar ele, né? Então eu posso ver o mapa natal da pessoa, também o mapa carne. O que seria o mapa natal? O mapa natal é como se fosse o manual de instruções da pessoa. Quando ela nasceu... Peraí, peraí, a gente é complicado mesmo, gente. Peraí, isso é sério. Mas, meu microfone aqui falhou. Isso é muito sério mesmo, porque a gente é muito complicado. Imagina você vir com um manual. Nossa, sua vida seria outra coisa. Deixa eu usar o seu aqui, que aquele microfone falhou. Aí, pronto. É que é assim mesmo, tá? É baixo orçamento, é dureza, né? Mas imagina você ter um... Como é isso? Você falou, um manual de instruções sobre você. Gente, me fala mais. Como você faz isso? Bom, eu preciso de alguns dados da pessoa. Então, quais seriam esses dados? Eu preciso da data de nascimento dela, do horário e do local. Esses dados são muito importantes para eu conseguir saber, no horário que ela nasceu e no local, como estava o céu naquele momento. Então, através desse estudo, eu consigo entender como que a pessoa... O que ela vem com sincronicidades, né? Que nós temos síndromos com o universo, né? O que ela vem propor aqui quando ela nasceu? Então, esse estudo é para ela entender, né? Para mostrar para ela, para ela começar a se entender, né? Para ela começar a se autoconhecer, ver seus pontos fracos, seus pontos fortes. Porque, às vezes, a gente não faz o mapa, né? Como nós falamos, não faz o mapa funcionar, né? Então, às vezes, a gente está apaixonando em algumas coisas e, às vezes, a gente não está observando quais são os nossos potenciais. Então, o astrólogo, né? Ele consegue direcionar, né? Ajudar a pessoa a ver isso, né? A ver como que ela está... O que ela veio propor aqui quando ela nasceu, né? Então, esse é o estudo de astrologia, basicamente. Perfeito. Então, ela, a partir do estudo astrológico, a partir dessa resposta, ela consegue compreender alguns aspectos dela que ela pode, sim, desenvolver ou não. Eu tenho aspectos que eu gostaria de saber de mim. Eu tenho coisinha, assim, que eu quero saber de mim. Eu sou muito complicado, sabe? Assim, às vezes, eu faço umas coisas, assim, que... Vamos lá, vamos ver se ela é boa. Meu nome inteiro é Vinícius Rastrello Rodrigues. Rastrello tem dois L's. Sou nascido no dia 25 de setembro de 85. É, eu sou novinho, gente. Eu só tenho cara de velho, tá? Eu sou bem novinho. Eu sou de 85. É isso aí. Eu nasci à meia-noite e dez, aqui em São Paulo, mesmo, na Avenida Paulista. Quer ver como ela é boa? Olha só. Ela tá fazendo as contas agora, ó. Mentira, esse papelzinho que veio aí, ó, foi tudo de antes. Eu quero o meu manual de instrução. Bom, eu vou falar pra você alguns pontos aqui favoráveis e alguns pontos não muito favoráveis. Ah, mas tem pontos não favoráveis? Como assim? Então, o estudo astrológico, né, ele demanda também um tempo pra você fazer uma análise. Então, eu vou aqui falar alguns pontos, né, que já estão bem colocados aqui. Então, né, eu tirei aqui o mapa, né, do... Através desses dados que o Vinícius colocou, né? Faz cinco minutos que eu não fez isso. É cinco minutinhos atrás ali. Então, eu... Só orientando o pessoal pra imaginar, né, onde tá assistindo, que esse mapa, ele é dividido em doze partes. Né, então... O relógio. Isso. E ele divide o céu, então, em doze partes, né? E cada parte vai falar sobre uma área da sua vida. E... E cada área da vida que está no céu, né, vai estar colocado algum astro. Né, então, seria o Sol, Vênus, Júpiter. E ele faz interações entre si. Me mostrando as facilidades, as dificuldades com relação ao horário do nascimento dele. Né, e aqui, já foi mostrado aqui, então, eu vou falar rapidinho. Na casa três, o que é a casa três? Né, que a gente fala que essas doze partes são casas. Né, é o nome que nós falamos. E a casa três dele, casa de todo mundo, né, de todas as pessoas que tinha no mapa. Então, a casa três se refere ao quê? A comunicação. Né, áreas de comunicação, também a parentes próximos, o ambiente que você interage. Mas, basicamente, a área de comunicação. A área, a casa três. Isso. E você tem o Sol na casa três. É o Sol da comunicação? Não, o Sol, né, quando a gente analisa o Sol da pessoa, no caso dele, o Sol dele, ele tem um signo solar em Libra. O signo de Libra, né, ele tem, ele está entre a casa três dele e a casa quatro. A casa quatro seria a casa da família. Mas o Sol dele quis ficar lá na casa três. Mas ele está, né, no signo de Libra. E o que ele está me referindo aqui? O Sol, ele fala dos desafios que a pessoa veio, né, colocar aqui nessa vida. Então, o desafio dele, ou a realização, né, onde ele mais se sente realizado, é na área de comunicação. Estou na área certa, baby! Então, isso é muito favorável para ele. Existe uma conjunção aqui com Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação. Ele é dono dessa casa, né, ele rege gêmeos. Então, ele é uma pessoa que tem muita facilidade em se comunicar. Porque o Sol está conjunto. Isso é, eu estou falando um pouquinho astrologuês, mas o significado é esse, né. Então, você tem essa facilidade, é um grande, é uma grande, existe desafio, sim, mas isso te faz realizar quando você supera, né. E, então, é isso que, de parte para outra, eu vi aqui no seu mapa. Que eu nasci para ele comunicar. Você quer uma partezinha um pouquinho desafiante? Então, eu vou falar de Saturno. Saturno no mapa dele, está na casa 5, que é também uma casa da criatividade, né. Então, a casa 5 é a casa da criatividade, dos romances, dos filhos. E Saturno é um planeta que fala sobre responsabilidade, né, sobre ser autoresponsável nesse setor. Também fala de grandes desafios. Saturno, a gente diz que é um planeta kármico, né. Um planeta onde você precisa realizar alguma coisa, você precisa ser responsável por isso. Mal administrado pode gerar até medo e algumas limitações. Se você conseguir, né, superar Saturno, você consegue se realizar, porque ele também traz, né, o símbolo da realização. Então, aí já teria, seria um ponto, né, mais positivo no sentido que você é da área da criatividade, que você se sente bastante responsável, né, na área da criatividade, porque Saturno está realmente nessa área. Te traz vários desafios, você realmente, você fica bastante preocupado. É um choque, né, porque, bom, e isso é uma verdade, gente, pra mim é um choque eu me comunicar, porque eu tenho uma facilidade sem pudores pra me comunicar, né, porém, como eu trabalho nessa nossa área de terapias, né, muito da minha criatividade é parada por um excesso de preocupações bobas, tá, gente, porque eu posso ser livre, mas eu tenho uma, essa responsabilidade se transforma em mim em medo, em preocupação. E não é uma preocupação real, mas eu fico batendo na cabeça, batendo na cabeça como se fosse real, mas eu não falo nenhuma bobagem também, eu não sou ninguém assim tão, tão, pra, né, pra levar ninguém pra... Mas é uma verdade, eu fico, responsabilidade traduzido por medo, eu sou um cagão. Então, e tem um outro planeta que fala também da área de artes, que é Netuno, né, o seu Netuno está na casa 7, que é a casa das parcerias. Então você, o Netuno, ele mostra que você gosta de parcerias correlacionadas às artes, também correlacionadas a ser uma pessoa de ajuda, né, porque o Netuno, ele rege peixes, peixes é o palito da compaixão, da espiritualidade, então está ligado, então o seu mapa está falando direitinho aqui, né, o que a gente sabe, o que você está... Não, é culpa minha! A culpa é das estrelas! Ele está revelando bastante a sua personalidade, né, então, aqui são alguns pontos, né, que eu vi, né, do mapa, e a gente consegue ver vários outros também, mas aqui eu estou falando mais a questão do manual de instruções, um pouquinho, né, do que como você funciona. Aqui poderia haver também os aspectos, quais são as dificuldades, eu analiso cada casa, né, cada setor, mas, assim, falando de baixo e pronto, né, eu percebo que aqui são três partes que manifesta bem a sua... Perfeito! Eu só vou precisar fazer um cortezinho rapidinho... E voltamos agora, gente, é preciso cortar, porque senão a câmera, ela fica gravando, fica gravando, aí ela para de gravar de repente, aí eu fico louco, aí eu preciso fazer assim, dez em dez minutinhos, tá, mas voltamos aqui com a Luciana Freitas. Lu, quem quiser esse manualzinho de instrução, como te achar? Vai estar escrito aqui embaixo, tá, mas me conta aí, tem um site, né, universoholistic, com C mudo no final, ponto com.br, E como que você atende? Me fala. Eu atendo, eu tenho celular, né, eu estou em São Paulo, dia 11, o telefone é 9-4303-7475, também atendo pelo WhatsApp. Né, minhas consultas, normalmente, são online, né, você pode marcar o horário, né, eu abro a consulta, você tem uma conta ou no WhatsApp ou no Skype. E, né, faço essa consulta também, através das cartas, com a mandala astrológica, também com outros jogos, com o Tarot de Marcelo, quando a pessoa está querendo saber de perguntas mais objetivas, né, e não querendo entender somente só como ela funciona, e sim com momentos que ela está passando naquele momento, então ela pede também os jogos de cartas, que eu também abro isso. É perfeito. Perfeito, Lu! Então, você que é aí, eu tenho bastante audiência lá na África, em Angola, eu tenho bastante audiência em Portugal, gente, dá pra fazer, dá pra fazer. Universo Holístico? Isso, o site é o Universo Holístico. Universo Holístico.com.br Holístico, com o C no final, tá bom? Eu vou abrir agora, alguém da plateia tem alguma pergunta? Hã? Ninguém, gente. Que coisa! Não quer saber das coisas que aconteceu quando você nasceu. Leni, você tem que perguntar, Leni? Tem pergunta sobre Holístico? Você tá quietinha, né, tava escondida ali, eu peguei você escondida ali perto dos doces. Então, tá bom, gente. Essa daqui foi a Luciana Freitas. Palmas pra ela! Deliciosa! Muito gostoso! Brigadão! Por tudo! Me deu um manualzinho aqui de instrução, Estão falando que na casa 3, não, porque a casa 3 é a responsável de eu me comunicar pra caramba, que é a casa 7, que eu tenho o Saturno, Saturno, não, Netuno, Netuno tá na casa 7, por isso que eu sou tão medroso, por isso que eu sou... O que eu fiz? A casa 5. Na casa 6 tem Saturno. Eu tenho o Saturno na casa 5. Eu tenho muita preocupação na minha cabeça, eu sou um cagão. Gente, eu vou chamar agora, obrigado, deixa eu dar um abraço nela. Pergunta, uma pergunta! Chegou a pergunta! Demorou, tardou, mas não falhou. Eu gostaria que você falasse sobre a minha data de nascimento. Você estaria falando, então, sobre a numerologia. Eu não faço estudos numerológicos, eu faço só estudos astrológicos, eu uso a data do seu nascimento para eu poder entender como que estava a configuração do céu. Então, eu não consigo te falar com a relação energética, com a relação numerologia. Eu acho que eu não soube fazer a pergunta. Como que você... Porque você falou alguma coisa para ele relacionado ao número, não foi? Ele falou temer, não foi? Não, eu falei... Mas aí é um estudo astrológico? É, com relação aos planetas. Através da data dele, eu consigo ver a configuração dos planetas no céu e eu consigo ver que em casa, que setor que caiu da vida dele, eu consigo colocar, né? Colocar realmente como é que ele funciona naquele setor. Através da simbologia dos astros. Mas pelo signo dela você consegue, né? É, qual é o seu signo? Libra. Libra? Ela é Libriane, Daniel! Quem te deu bem, mulher? Então, seu signo sonar é Libra ou seu ascendente? É Libra mesmo. Seu ascendente eu não sei. Ah, então. Quando a gente faz uma pastal, a gente consegue ver o signo ascendente, o signo lunar. Mas o signo é Libra. Você gosta muito das questões da estética, você aprecia muito isso, tá? Então, você é uma pessoa que gosta da harmonia, das coisas. Às vezes as pessoas podem pensar, nossa, o Libriano é uma pessoa mais pacífica, né? Às vezes. Não. Gosta de conversar bastante também, mas gosta de ser uma pessoa mais diplomática. Então, você gosta de ponderar também, você sabe o momento certo de se colocar, né? De se colocar. Mas as pessoas não ficam pensando, nossa, é uma pessoa muito pacífica que às vezes pisa no seu carro. Não é. Então, basicamente é isso. Mas a gente precisa ver também o seu ascendente e o seu signo lunar. Porque o seu ascendente vai falar como você se mostra nas pessoas, e o seu signo lunar vai falar como que você se apresenta emocionalmente às pessoas. Já aproveita, menina. Você vai fazer uma consulta. Você vai fazer uma consulta. Obrigada. Deixa eu ver agora se tá livre ali. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que você pode falar sobre uma pessoa que tem solo e ascendente em câncer? Peraí. O que você pode falar? Essa é boa. Deve ser uma choradeira. Mas deve ser uma choradeira danada. Deve ser um... Nossa. Como que era? É sol e... Sol, lua e ascendente. Sol, lua e ascendente em câncer. Andando de lá. Vamos ver o que é isso. Bom, primeiramente eu vou falar que você é bastante transparente. Você não disfarça realmente suas emoções. Você realmente se mostra porque... Alô, quem rege a câncer é a própria lua. Então você é totalmente emocional. Você é totalmente água. Então realmente é como ele falou um pouquinho. O drama está no seu lado. Então isso é muito fácil para você. A questão emocional para você é muito fácil você expor isso. Só que você também cobra bastante das pessoas. Você cobra muito uma posição emocional delas com relação a você porque você só enxerga o mundo muito emocionalmente. Aí teria que ver os aspectos para ver como você funcionaria em outras áreas da sua vida. Mas basicamente você é uma pessoa bastante emotiva. Você quer... Você é uma pessoa exigente. Bastante exigente com relação a... Como o outro pode estar se suprindo com relação a emocional. Porque você se doa demais. Você quer realmente aquela pessoa. A família principalmente. E você também é muito família. Isso é muito importante para você. Se você já é mãe é extremamente importante. A questão da maternidade. Porque a lua... A lua em câncer fala muito da maternidade. Ela rege a casa 4, a casa da família. E rege a simbologia da mãe. Calma! Calma! Não sai do... Não é agora! Você está quase... Você está chorando. É isso. Então é um ponto muito forte de você. Que pode ser direcionado para... Alguma área mais específica com relação. A área mais emotiva. De colocar isso mais em prática. Se você for para um lugar onde você não consiga se expor tudo isso. Você vai se sentir realmente muito presa. Com relação. Como que eu não vou conseguir me colocar. Como que eu não consegui falar. Então isso para você é muito difícil. Não conseguir expor essa emoção toda. E as pessoas que te veem. Às vezes elas podem ver assim de uma forma. Nossa! Eu não falei nada. Mas é... Você se emociona bastante, né? Então... Bom... Basicamente é isso. Que delícia, né? Caiu tudo no mesmo signo. Quando acontece isso, potencializa, né? Potencializa um aspecto. Que delícia! Gente, eu conversei aqui com a Luciana Freitas. Acertei? Ai, sou bom nisso. Os telefones e o site estão aqui embaixo. Tá? O... 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 Universidade Holística, é isso? O Universo Holística. O Universo Holística, com C no final. E o... Repete o telefone. O DTD11. É... Que é da África. Eu tenho um público legal lá na África. Eu tenho um público legal também em Portugal. Vocês podem se atender com ela, hein? Gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Já já tem mais uma entrevista. É rapidinho, tá? Obrigado! Obrigado! A sua mulher! A sua mulher! Ai, que delícia! Obrigado! 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 bem a sua... Perfeito! Eu só vou precisar fazer um cortezinho rapidinho ali, porque senão ela cai. E aí a gente já volta. Peraí. Não, não precisa.